Ah, mais uma partidinha rotideira Ah mano, pelo amor de Deus Estão querendo me foder né Por que? Por que ratão? Eu peguei o martelão dele É, o tomo dele também Martelão dele Eu sabia véi Eu sabia Só por causa que eu voltei a jogar Agora vocês ficam de sacanagem Você me tomando Ai ratão, mas tem que representar hein ratão Tamo contando por que Não, vou representar não, to aqui Olha o Glass, olha o Glass Olha quem é o Glass Olha a boca, Martelão Olha a boca Martelão bugou Eu também buguei Eu também buguei Eu fiz lá Vocês te viram pra voltar a jogar Eu vou ficar muito bolado Não, tudo bem, deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto essa porra Não, não 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 Não, mas não Não sabe de nada não Eu não entendi Eu não entendi O que que ta acontecendo? Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Caralho 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 É, o underline é muito ruim, né, mano? É, chega de piada, ó, vai. Ô, rato, você tá com bastante operador liberado aí, já, querido? Ah, então beleza. Aí, ratão. Aí, na moral, mó, mó escroto tu, mané. Mó, porra. Porra aí. Não, é foda, porque eu não queria voltar a jogar. Eu tava, eu tinha enjoado do jogo. Ah, não, porra. Aí vocês tiram a porra do saco pra voltar a jogar e ficam de sacanagem comigo. Não, não, beleza, não, voltou, voltou. Não, voltei. Tava desanimado, porque eu pensava que eu não tava me jogando, né? Ah, eu tava doente, meu. É, né? Tava meio doentinho, sabe? Bruni, pronto. Eu conheço a doença aqui, né? Aconteceu? Ah, não sei. Meu Ashe falhou, queridos. Não estourou mesmo, não. Ué? Não tem dessa, não. Tá ligado que o Jagger tira a Ashe. Cadê, cadê, cadê? Não, mas eu não atirei lá dentro. Eu atirei no bagulho de fora, tio. Ah, granada aí, granada aí. Ah, foi jogar uma granadinha lá, mas... Qual a coisa que eu ia tirar a granada, tio? Não tá mais, não tá mais com o bagulho automático de jogar granada, tio. Aê, porra! Matei alguém, não? Putão automático de jogar granada? Não sei do que você tá falando, não, meu filho. Puta, que pariu, mãe! Eu tô morrendo. Calou aí, calou aí. Ali no cantinho, ali perto da 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 da... Ah, eu caí. Ei, ei. Eu tô saindo de volta aí. Morre, filha da puta, porra! Morreu. Ai, pariu. Matou o car... Ai, caralho. Cuidado, macho, não, porra! O cara tá atrás do escudo, ratão. Atrás do escudo. Aê, ratão! Ué, pera, ratão. Matou duas vezes, ele chegou. O que que aconteceu? Não, é que... Olha lá, foi... Foi bom, foi bom, bonito. Caralho. Foi bonito, né? Foi solto, graças a Deus. Vambora. Puta ninja. Foi bom mesmo. Ninja é uma coisa que eu sempre fui, né? Eu vou jogar de quê, gente? Eu vou jogar de quê? Eu vou jogar aí. Os caras tão falando, tão reclamando lá no outro time. O que que tá acontecendo? Caralho, não reclamaram de quê? Sei lá, que eles não mataram ninguém. Ah, vai tomar no curto. Os caras tão tudo 0, barra 0, barra 0, barra 0, barra 1, barra 0. Tomou o fudão. Eita, Samyar! Eita, Samyar! Que leve é o Samyar? Ah, Samyar não fez isso, Samyar. Samyar, aniversário. Tudo certo, querido. Ali, ó, ratão. Esse é teu, esse é teu, ratão. Vai, ratão. Vai, ratão. Samyar é teu, ratão. Vai, 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 Samyar é teu, ratão. Vai, ratão. É, regra do meu fudão, quem vai te recrutar, morre. Vai, ratão. Passou a cara, ele. Passou a cara, tadinho do Samyar. Tadinho. Tô muito filho da puta, não tô mais conhecendo quem é vocês. Ah, tão. Tô me conhecendo, pra falar a verdade. Ficando, não tô se conhecendo, também não tô se conhecendo, não. Eita, porra, mas viu o... Qual é que eu vou fazer aqui? Não, a gente resolveu falar sobre isso, então vai ficar todo mundo quieto. Ah, vai, Pati. Desculpa, querido. Eu não tenho rodinha, não, mano. Eu não vou não, eu já tô lá fora. Eu fico longe da cozinha pra evitar, pra segurar a vontade, tá ligado? De enfiar a cara lá. Eles tão no pátio dianteiro, querido. Tão no pátio dianteiro. Ô, ratão, tem um carrinho aqui, mano. Onde eu vou? Ah, mas aí eu contigo mesmo. Eu não tenho nada a ver com esses carrinhos aí, não, filho. Eita, porra. Ah, você não tá aqui comigo. Eu achei que você tava aqui comigo. Não, não. Saiu esse filho da puta aí. Não, gente, 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 a gente falou que não ia mais falar disso, vai. O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? Eu tô tomando seu porra, Trish. Ae, porra. Eu tô matando essa porra aqui, sou eu, caralho. Aperta F12, Rato. Minhas belezinhas tóxicas. Tem cara na escada aqui, tem cara na escada aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, tô aqui na porta. Pode ir, pode ir, dá uma volta na escada aí por cima. Ele tá aqui, ó. Tem um filho de Beuzebub aqui na porta. Ó, tem um enemy aqui. Mata ele, mata ele. Mata ele. Ah, caralho. Marginal roubou minha kill e eu morri, velho. Mas, meu Deus. Ah, caralho, Marginal. Comecei o pum, velho. Marginal, margina, 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 porra. Só tá aí você, só tá aí você, Rato. Eu roubei o cara. Matei, matei. Boa, Marginal. Ô, Rato, tinha um cara aí, Rato. Não dá cara aí, não. Tô ligado, tinha um cara aqui, mas eu tô metendo o pé, caralho. Eu tô metendo o pé, né? Tô ligado aqui, agora você não consegue mais atravessar a parede, né, Rato? Acabou isso, Rato. Ô, para, para, para. Pô, sem graça, mané. Na moral, tu é muito sem graça. Você é o cara mais sem graça que eu faço na terra, seu piado. Não, escrotão, mané. Eu era o Ghost, eu. Eu era o Ghost. Chatão esse Drizze, mano. E aí, Marginal, como é que estão as coisas aí, nego? É, tá rolando o tiro aqui, mano. Eu só não sei da onde. Eu tô rolando. Eu tô perdido. Tô aqui junto contigo, vai. Caralho, Marginal carregando, velho. Marginal carregando, Marginal carregando. Tô ligado. Porra aí, ó. Boa, ratão. Boa, ratão. Ah, não fui eu, não. Foi sim, rato. Foi eu. Foi você sim. Foi sua trap, rato, ué. Não, deixa eu te botar. O que? Não, eu tô usando o Kagiboshi no Jitsu. Kagiboshi no Jitsu. Ah, eu sei qual que é esse. Eu sei qual que é esse. Tá usando o Kagado? Kagado no Jujibitsu? Não vê naru. Kagado no Bizu. Tá usando o Kagado no Bizu. Kagado no Bizu. Eu também não entendi, gente. Como é na tradução Jutsu? Das sombras. Jutsu das sombras. Clone das sombras. Clone das sombras. Isso mesmo. Ratão como. Isso. Ah, ratão. Você me orgulha, viu, ratão. Tudo que eu quiser. O hack lá de cima vai me... O quê? O hack lá de cima. Não? Não é assim? Hack? Porque é hack? Não entendi. Não entendi, não. Não entendi, não. Não entendi. Agora o microfone dele vai mutar. A gente não vai escutar nada. A gente vai ficar assim como você ouviu o rato agora, graças a Deus. Olá. Aí fica só... O rato grita tão forte que a cadeira dele vai pra trás e enfia ele dentro do banheiro. É um problema absurdo. Tem cara marotado, hein? Na sala do meio ali. Ratão, não dá pra te ouvir, ratão. Não dá pra te ouvir, querido. Não dá pra te ouvir, você gritou agora, você tava na sala do seu caso. Ah, eu tô consertando. Vê se tá melhor. Agora sim, ratão. Tudo que eu quiser. Tô com medo de subir, vai lá. Boa, na próxima me chamem que eu entro aí, mano. Beleza. Ratão morreu aqui em dois segundos. É o maior bom esse bagulho de poder expectar o jogo, né, velho? Que eles colocaram na atualização. O games competitivo vai ser bom. E é maior funcional. Caralho, eu preciso mijar urgente, mano. Mija na calça, mija na calça. Se a gente perder agora, fudeu. Vai, cara. Tem um cara ali, na manhosidade pura. Não é, vai rotei. Vai, vai, não rotei da minha com o outro lado. Drone ativado. Drone ativado. Ah, eu me empolguei. Puta, eu não sabia que tinha esse cara fora. Ai, caralho. Ratão, mas já tinha morrido, ratão. Vai, 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 vai. Ele vai pular, ele vai pular. Ai, ai. Vamos analisar aqui. Vamos analisar. Aí tem o quê? Aí tem uma arma, né, que atira balas. Aí tem um inimigo ruxando pra cima da gente com uma arma também, que também atira balas. Qual é o melhor alternativo pra vocês? Joga uma pedra no pé do cara. Corre. Porra, imagina o burrão, mano. Nossa senhora, emocionou demais. Parece que ele jogou o mouse pra cima igual uma batata quente agora. Ai, mano, do céu. Que ideia foi essa da granada, Marginal? Puta que pariu, mano. Vocês me deixaram todo emotivo aqui, né? Todo emocionado, né? Emocionou demais, mano. Ai, que ódio, tio, que eu tô nessa partida. Eu sei que não apressou aí, porque falou que eu fiquei desenhando o cara, o cara olha a quadra, mano. Aí você falou, porra, já que eu não tô atirando bem, eu não vou mais atirar, foda-se, caguei. Vou jogar na granada, só. Tá foda isso daí, tá foda. Tô meio triste. Calma, Rato, não fica triste, Rato. Ratão, carrega aí no próximo vídeo. Eu tava carregando, mas os Marginal deu mole. Pô, pior que... Ratão tá jogando mó mal ali, 2 barra 2, véi. Hã? Não tá? Eu vi 2 barra 2 ali de você, Ratão. Não. Tá correto, Ratão. Estou pegando munição! Não, o Ratão tá 5 barra 1. Tá porque, assim... Ué? 2 barra 2, véi. Aqui tá 2 barra 2. Não sei. Ah, ele tá 2 barra 2. Aqui, galera, não tá 2 barra... Ah, tá! Entendi, entendi. Não, eu não sei o que o Ratão tá, não, gente. O Ratão nem tá jogando, pessoal. É, o Ratão não tá jogando, não. E que é dessas paredes aqui, mano? Colocando tapete de boa, gente. Escuta carrinhos. Colete aqui, colete, colete, colete. Eu quero. Empia no meu, então. Empia colete no meu cu. Colete no meu cu. Colete no meu cu. Mas a build 3 funciona aí. Pra que eu não sei, né, Pati? Também não faço ideia, querido. Quem? O Ratão roubou minha marotagem? Show. Ih, eu tô vindo por trás. Tem nem que abaixa de novo, Ratão. Eu tô vindo por trás, eu tô vindo por trás. Tudo que eu quiser. Eita, porra! Boa, Ratão! Tropecei numa... Ô, Ratão! Numa formiga aqui, mano. Derrubei toda a água em cima da minha mesa aqui. Rato, tá em cima de você, se não me engano, viu, querido? Minhas belezinhas tóxicas... Não me engano, querido. Pô, rato. Já morreu? Marginal, comunicação marginal. Ai, meu Deus, eles tão aqui junto comigo. Nem precisou, querido. Caralho, foi boa, time. Foi boa, time. Ô, mas me chama na próxima, hein, mano. Tá, não, então eu vou chamar o Dritte pra próxima aqui. Eu joguei mal pro caralho de novo. Nossa, eu não sei o que tá acontecendo comigo, gente. Eu preciso parar. Nossa, foi... Ratão jogou bem aí. É nóis! Eu joguei bem aí, eu joguei bem.